Dando sequência agora entrando na reta final, já estamos então no último bloco do programa Mulheres e a sua presença conosco aqui sempre é muito especial, a gente agradece demais essa parceria, essa audiência, essa companhia aqui também na imagem da cidade, muito obrigada tá, por acompanhar o nosso programa entre tantos outros, por estar aí nesse momento do outro lado, nos recebendo, acompanhando os assuntos que são colocados em evidência e agora por exemplo também entendendo a grandiosidade de um projeto que eu vou colocar também aqui em destaque a partir de agora e para isso meu convidado o pastor Carlos Sraque da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, conosco trazendo detalhes sobre o projeto Encontro no Pedal que ganhou uma versão diferente em tempos de pandemia, pastor Carlos seja bem-vindo ao nosso programa A alegria estar aqui, obrigado pelo convite, muito bom voltar a essa casa, o programa Encontro no Pedal teve sua origem, sua visibilidade anos atrás aqui na TV Galega e estar aqui por causa de um projeto tão especial sempre me deixa, me deixa de alegria Então rapidamente, pastor, para quem está pela primeira vez te vendo, mas sempre para aqueles que estão nesse momento te reencontrando aqui na imagem da cidade, fala um pouquinho mais sobre o início desse projeto Como é que foi há tempos atrás a formação do projeto? Exatamente, o projeto Encontro no Pedal, eu morei aqui em Blumenau alguns anos e aí surgiu a ideia de fazer um programa na TV e aí a possibilidade foi dentro da TV Galega, nós lançávamos o programa Encontro no Pedal Então gravávamos o programa em diversos locais, sempre pedalando com grandes grupos e sempre o objetivo era trazer alguma reflexão ou fazer com que através do programa nós pudéssemos, através do projeto nós pudéssemos ajudar famílias com roupas, com arrecadação de fraldas, ajudamos vários idosos, casos de apoio a idosos onde nós pedalávamos para arrecadarmos fraldas geriátricas e sempre serão mostrados através das câmeras da TV Galega Que bacana, bons frutos colhidos e agora é uma nova oportunidade para novamente lançar essa semente e claro, colher esses bons frutos em tempos de pandemia, já que tem uma versão diferente, né pastor? Esse olhar, essa preocupação, esse acolher as famílias enlutadas, que são tantas aqui na nossa cidade país afora, mundo afora, mas em Blumenau são tantas famílias enlutadas pela pandemia e o Encontro no Pedal também vem acolher essas famílias Exatamente, né? Um momento muito difícil que nós vivemos, né? E sempre, a igreja cristã de maneira geral ela sempre se faz presente em momentos muito difíceis, muito felizes na vida das famílias, casamento, nascimento e ela também se faz presente muitas vezes em momentos muito difíceis, que é a morte de um ente querido E na pandemia, quantas famílias não puderam ter o abraço, o carinho, o aconchego, né? Porque devido à pandemia, os seus entes queridos eram enterrados de maneira muito rápida, assim, naquele momento Então foi bastante difícil para muitas famílias, né? E agora nós vivemos num outro momento E aí o Encontro do Pedal, ele se coloca à disposição para ir ao encontro dessas famílias, né? E aí com o apoio de várias mãos, várias empresas também, amigos Nós queremos ir ao encontro dessas famílias, visitar essas famílias Levando a elas um consolo e a esperança E aí nós criamos o Kit Esperança Kit Esperança Abre para nós, por favor, pastor Vamos dividir com quem está em casa agora esse Kit Esperança O que faz parte desse projeto, dessa ação do Kit Esperança agora em momentos de pandemia Essa acolhida e esse abraçar através do Kit Esperança essas famílias Ele é grande aqui, olha Denise, nós temos um livrinho muito especial chamado A Família em Tempo de Covid Várias orientações Nós temos também um devocionário chamado Signos com Jesus, com mensagens diárias Para o ano 2022, para todos os dias Temos algo muito especial que eu também quero agradecer muito Um biscoito, não pode faltar A nossa vida das pessoas Exatamente, né? E aqui vai um abraço, um agradecimento especial Ao Departamento de Mulheres da Congregação Bom Pastor Que confeccionou esse pacotinho E que a gente vai colocar dentro desse Kit também E o que mais a gente tem, pastor? Dessa forma desse Kit Esperança fazendo parte aqui também Dessa acolhida, desse entregar a esperança Através dessa ação de vocês Que tudo começou pelo projeto, né? Nesse encontro no pedal Eu vou abrir esse aqui Essa aqui é muito especial também Nós chamamos ela de a Manta do Amor A Manta do Amor Essa manta, ela foi preparada Ela é confeccionada por algumas mulheres E vai um abraço especial para a Dona Frida Com seus 78 anos de idade Ela já tem mais de 100 mantas prontas E em cada kit nós vamos presentear essas famílias com essa manta Então é uma manta que a gente Que eu digo assim Ela é carregada de amor Porque ela é feita com muito amor E ela vai transmitir esse amor a essas famílias também Vai significar um abraço Chegando a dizer Tantas mãos envolvidas com esse Kit Esperança E esse abraço corpo a corpo De quem estiver recebendo essa manta Exatamente Denise, o pessoal me pergunta Mas o que eu faço com essa manta? Uma delas é assim Você poder sentar E poder cobrir o seu colo E saber que através de um trabalho tão digno Tão significativo Aliás, é um trabalho que começa com retalhos E por causa do amor e da preocupação E do dom de uma mulher Dona Frida e outros A gente pode levar a esperança para tantas famílias Começa com retalhos De peça em peça Se fortalecendo Aumentando tamanhos Transformando nessa manta do amor Fazendo parte do Kit Esperança E assim também é o nosso papel, né, pastor? Exatamente De peça em peça De ser em ser Fortalecendo uma família E depois ao encontro dessa família também Exatamente Dando esse amor, essa esperança E ao mesmo tempo, né Aguardando por dias meses Exatamente E é muito bacana o que você diz Porque então a gente entender Que nós somos pequenos retalhos Pedacinhos que precisam ser ligados, né E eu entendo que o amor de Deus nos liga Essas famílias, elas serão acolhidas Então a gente se junta a elas Chora com elas Mas também oferece a elas a esperança A vida A certeza de que vale a pena viver Nessa questão, pastor Falando sobre a família em si Em especial A gente volta um pouquinho no tempo Lembra de 2020 O início da pandemia E aquele momento que de uma hora pra outra O ficar em casa Era a ordem do dia As pessoas em casa com seus familiares Num primeiro momento muito bom Muito maravilhoso O tempo foi passando E aí os desgastes também foram surgindo Nessa relação, nesse convívio familiar E aprendizado com isso Entender as diferenças dentro do meio da família Entender a respeitar e construir dia após dia esses valores O ensinamento constante Mas que com a pandemia Essa base familiar Precisou ser ainda mais fortalecida Exatamente Eu acho que isso a gente percebeu Quão frágeis somos E quanto nós precisamos um do outro E a família às vezes percebe que É muito mais do que pessoas que moram juntos E ao mesmo tempo Quando estão em casa Precisam A gente percebe que Afinal, por que nós estamos juntos? E a gente precisa que Alguém nos ajude A entender a graciosidade da família Como é bom termos família As nossas famílias Elas têm suas discussões Seus problemas Mas na hora da dificuldade A gente percebe como nós nos unimos de novo E aí poder ser lembrado De que nós somos uma família Não apenas porque nascemos do pai e da mãe Mas porque nós nos unimos Com o objetivo de ajudar De fortalecer De cuidar do outro Daqui a pouco a minha família É o meu melhor amigo E que se une a mim Se coloca do meu lado Para que eu me sinta acolhido Nesse momento E quando nós Quando nós nos sentimos acolhidos A gente tem a oportunidade De acolher outros também E o projeto Encontro no Pedal É uma grande família Que agora pretende É o encontro dessas famílias A maioria das vezes As famílias enlutadas pela Covid-19 Aqui na nossa cidade Pastor De que forma que vocês Vão chegar até essas famílias? Eu já tenho muitos contatos Já estão visitando E eu preciso muito Da ajuda de você Que está em casa também Porque é muito importante Porque às vezes tem um amigo Às vezes você gostaria De receber essa visita E aí você pode entrar em contato Com a gente Passar o endereço Nós vamos combinar O melhor horário Para que a gente possa ir Até essa família Casa Ou a sua família Ou a família de um amigo Para deixar esse presente Além disso Cada família Vai receber um número E ao final da campanha A gente vai sortear Algumas bicicletas Almoços em restaurantes Para essas famílias Então O que eu preciso? Que você que está em casa Que você mande um ato Um número Que a gente pode divulgar também Já coloca aqui em evidência E depois nós também deixamos Aqui embaixo na nossa tela 4799-644-0467 Entre em contato com a gente Passa E a gente combina O melhor horário Para que nós possamos ir até você E deixar esse presente Esse kit esperança Além disso Convido você para pedalar com a gente Opa Porque nós vamos marcar Alguns eventos Em alguns locais E se você quiser pedalar com a gente Para ir ao encontro Desse seu amigo Por exemplo Isso é uma alegria Ter você pedalando com a gente É o grande presente Para fechar com chave de ouro Esse ano de 2021 E entender que em 2022 O projeto continua, pastor? Continua Porque eu sei que em dezembro A gente não vai conseguir visitar todos Muitas famílias E no início de 2021 É 2020 Desculpa 2022 Vai ser maravilhoso Poder começar o ano Pedalando por uma causa tão nova Que bacana Então para poder finalizar Passa aqui para a gente A sua mensagem Mensagem de final de ano E mais do que isso Momento de abraçar Quem já abraça o projeto E aquelas pessoas que serão abraçadas por vocês Através do kit de esperança Obrigado, Denise Obrigado pelo convite também A todos vocês que nos ouvem Valorizem muito a vida Nesse momento que nós vivemos Onde nós perdemos tantos entes queridos Tantas pessoas partiram Mas acima de tudo Eu preciso dizer que você precisa viver a sua vida Nós podemos sentir saudade Nós podemos lamentar Mas nós não podemos viver a vida de ninguém E muito menos aqueles que partiram Então vale a pena olhar para frente com esperança Entender que se aqui estamos Nós nos fortalecemos Na palavra de Deus Deus nos conforta, nos ampara Para que a gente possa enfrentar 2022 Na perspectiva da vida Porque vale a pena viver Ainda mais quando nós queremos compartilhar aquilo que temos E compartilhar o que Aliás, o que temos para compartilhar? O amor, o perdão, a graça A vida E também os bens que temos Tão bom a gente entender que viver Não é ganhar É compartilhar aquilo que nós temos É isso aí, pastor Carlos Muito obrigada Fiquei muito feliz em poder também recebê-lo aqui hoje Na nossa casa Que já foi a sua casa durante tanto tempo E ao mesmo tempo levar ao Enquanto das Pessoas Esse assunto tão importante Tão necessário E ao mesmo tempo Esse presente Através do Kit da Esperança Do projeto que vocês desenvolvem Aqui na nossa cidade e região Obrigada, tá? Eu agradeço Denise, obrigado pela oportunidade Mais uma vez Sou feliz por ter parceiros Por ter pessoas Que se unem Para a gente consolar É isso aí, gente Dessa forma Estamos terminando o nosso encontro de hoje Muito obrigada por você Que esteve aí do outro lado Nos recebendo Acompanhando tudo Que foi colocado em evidência Nesse encontro aqui Na imagem da cidade Aos nossos patrocinadores Também um forte abraço Entre eles Especialmente aqui A Loja Maria Tereza Moda Mulher Agora final de ano Novas peças ali te esperando A coleção nova Realmente linda E claro Com esse atendimento Sempre diferenciado Na Loja Maria Tereza Moda Mulher Vale a pena Incrementar o seu guarda-roupa Com a nova coleção Da Loja Maria Tereza Moda Mulher Forte abraço Uma ótima semana E até a próxima quarta Se Deus quiser Em mais um encontro Mulheres Aqui na nossa TV Galega Até lá Tchau